Música A bancada do Oeste promoveu uma reunião por videoconferência com prefeitos integrantes da Ameoski, a Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Os deputados informaram que o governo do Estado tem recursos para revitalizar o trecho de 68 km da SC-163 entre São Miguel do Oeste e Itapiranga. Mas, para que a obra saia logo do papel, é preciso agilizar a elaboração do projeto de engenharia. A ideia é que um consórcio de municípios da região, ou a própria Ameoski, se encarregue do projeto. Os parlamentares reforçaram que uma entidade de direito privado, como é o caso da Associação de Municípios, dispensa a realização de licitação para a contratação do projeto, permitindo o início da obra em bem menos tempo. O governo tem dinheiro, tem toda a intenção de executar essa obra, porém não tem o projeto. E se o governo fizer pelos prazos que o governo do Estado tem que respeitar para licitar o projeto dessa obra, para daí receber o projeto e lançar a licitação, nós estamos falando em meada e metade do ano que vem. Então, uma solução mais rápida para o problema é haver uma doação do projeto de recuperação da 163 para o governo do Estado. O governo federal descartou a federalização do trecho da rodovia, como estava programada, alegando falta de recursos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, falou da importância da agilização da obra e sugeriu dividir o projeto em quatro lotes. Pega um lote, São Miguel do Oeste a descanso, outro lote descanso a Iporã, outro Iporã a São João e São João Itapiranga. Por quê? Porque nós temos trechos diferenciados, alguns mais críticos do que os outros. E isso vai facilitar e agilizar mais o processo de licitação depois aqui junto ao governo do Estado. Os prefeitos alegaram que nem os municípios e nem a associação tem recursos para a contratação do projeto de revitalização da rodovia. Outra preocupação é a falta de um técnico para a elaboração do termo de referência, necessário para a elaboração do projeto. Eles pedem ajuda financeira para contratar o projeto, mas garantem que tem interesse na proposta. A gente vai estar se reunindo imediatamente aqui com a diretoria para nós estarmos colocando em discussão essa questão de nós estarmos contratando o projeto. Certamente o que estiver ao nosso alcance a gente vai fazer para estar agilizando o máximo possível esse processo. Durante a reunião, a assessoria dos deputados entrou em contato com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Tiago Vieira. E ficou acertada uma nova reunião entre prefeitos e o governo do Estado para discutir a melhor forma de colocar a ideia em prática. A proposta é que a bancada do Oeste busque recursos, os municípios elaborem o projeto e o governo do Estado garanta o investimento.